Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Malos, Lâmina Escura, aqui no canal do Zeng. Então na última parte nós continuamos aqui na nossa conquista ao vórtice, né? E estamos aqui brigando com os exércitos remanescentes da facção dos Servos do Caos. Pegamos o santuário de QN deles na última vez, e agora tem só mais algumas cidades pra gente pegar e vai estar tudo certo. O problema que estamos tendo aqui é que a corrupção está muito alta aqui ainda, então isso é um problema. Principalmente porque tem esse portão aqui, esse portão ele faz essa corrupção continuar espalhando, essas construções ali que aparecem. em 10. Já que pra bater naqueles portões eu preciso derrubar esse exército desse Morkar aqui, que provavelmente vai tentar vir aqui pegar alguma das minhas cidades. Malos, na última parte a gente vai lutar com esse cara aqui, né? Pra fazer sua missão de busca, então vamos lá. O exército dele está bem machucado pelo que a gente viu, então eu não vou nem precisar lutar contra ele, né? Literalmente só vim aqui pra tomar atribuição. Aí ó, tá todo mundo ferrado. Agora, missão concluída. Maravilha. A espada dimensional de QN vence a seguinte batalha com o exército de Malos Lâmina Escura. A espada dimensional de QN. Sim, isso mesmo. Malos pode sentir o poder da espada dimensional retornando. Logo ela vai ferver com a mesma energia do dia em que Malos a sacou nos desertos do caos e matou o guardião Ogo Dragão. A Lâmina lembra do gosto das criaturas que já matou e está clara agora que ela quer consumir esse poderoso e antigo sangue novamente. E aí todo o derramamento de sangue é inevitável. Malos precisa ir a um portão dimensional, retornar aos desertos do caos e encarar os seguidores do caos. Vai ser lá, no local onde ele empunhou a espada dimensional de QN pela primeira vez, que a faminta Lâmina será saciada. E finalmente terá seu poder mortal totalmente renovado. É, ela parece interessante. Repõe vida, resistência a dano. 40% de justiça de defender de emboscada. Aqui para lutar contra uma esfera é bem forte. Então a batalha deve ser lá em cima, né? Pelo que falou. Ué, aqui os portões do caos faz sentido. Tinha que ter que voltar literalmente para os desertos do caos. Mas, ok. Tá, se você vier por aqui, eu não tomo atenção por um tempo. Tá, eu não tomo atenção mesmo, eu recupero a deserto depois. Tá, Pardec eu já mexi, Caladriel está aí na viagem dela, né? Os heróis que eu já mexi também. Opa, eu não vi que você estava animado, Tzark. Desculpa, vai pra casa de novo. Tá, Ingmir. Tô te deixando aí recuperando o exército, né? Enquanto a gente reforça a região e desce a corrupção. Você aqui, Trillian. Vai atacar a Turcor Wally. Ali, Farnar aqui defendendo. Força da arma, pode colocar aqui para... Você vê que tem redução do tempo de recarga também, né? Qual que é o nosso regimento é nomado aqui? Tá, não é uma guarnição grande de elfos nobres, gente. Então eu vou só lutar lá e já volto, porque não compensa perder tempo de vídeo com esse ser. Ok, vamos aqui ocupar. Estandarte da navalha. Os regimentos ou hordas que portam o estandarte da navalha rasgarão a armadura do inimigo e penetrarão a carne dos adversários com muito mais facilidade. Fim das sombras. O reinado de Anar chegou ao fim. Essa foi a última vez que o rei das sombras veio à luz. Na verdade, é a penúltima, né? Porque... Ah, na verdade, essa é a última, a outra foi a penúltima. Porque é a segunda vez que aparece esse evento, então não faz muito sentido, mas enfim. É... Melhorar esse aqui de ordem pública. Tira esse aqui. Engenheiro de combate. Esse aí tem as tabelas aritméticas para o ser, que esse aí promete. Ok... Toranlec não dá para construir nada. E vocês, quem tem interesse em participar da guerra contra os servos do caos, não? Não dá nem para chamar, né? Mas contra os guerreiros do caos. Vou colocar aqui 100 mil e eles não vão nem querer pensar em aceitar. Ah, 100 mil você aceita. 60 mil alto. 10 mil. Baixo. 20 mil. Razoável. Pronto. Está em guerra com o caos. Só que aí só declaram guerra no caos. Não declaram guerra nas sub-facções do caos. Ah, vai que eles fazem alguma coisa de útil, né? Estou com dinheiro sobrando mesmo. Engenheiro de ar, pode colocar esse aqui. Esse daqui, esse daqui. Begorno do Val, qual que eu levo do Marco aí? 5, né? A manutenção dos dragões. É bem interessante esse Marco aqui. Então, por enquanto, vou colocar a guarnição mesmo. A lâmia também tem que esperar aí. Ah, ok. A cala de guerra eu não mexi ela. Eu só cliquei nela. Vamos subindo aí, velho. Andando pelo império. Se o caos bater nesse exército dela aqui, aí realmente eu não sei o que fazer. Mas, por enquanto... A parada dela era brigar com... Com o leão branco, né? Mas, como o Lothan já morreu. Mas eu prefiro mais que vocês mandem só a história mesmo, do que com objetivos e... Pedindo um tipo de exército específico. Porque, tipo, deixa eu montar o exército. Que é ficar mais fácil. Porque, senão, tem que ficar olhando o tempo inteiro. Como é que estava o exército. Isso é meio chato de fazer. Então, eu... Eu monto aqui o exército dos senhores de vocês. Vocês sabem que eu gosto de montar exército customizado. Tentando diferenciar cada um deles. Então, pra mim, não é nenhum trabalho. Eu queria montar vários exércitos diferentes pra cada senhor. E também, em quesito de objetivos. Eu não tenho muito como eu ficar seguindo a estrita. O que vocês colocarem. Porque depende muito de como está a campanha, né? Então, no caso, eu tive que recrutar um senhor de um lado. Depois, um senhor do outro. E aí, eu tava colocando nome nas ordens que vocês mandaram as histórias. Então, às vezes, o senhor tá muito longe do objetivo que vocês colocaram. Mas, eu não lembro totalmente do objetivo que vocês colocaram. Porque, minha memória não é tão boa assim, afinal de contas, né? E aí, depois já foi, né? Não tem como eu ressuscitar a Moira aqui, por exemplo. Pra Ramalik, antes dela morrer. Bater na Moira. Ressuscitar aqui o Leão Branco. Pra calar de que eu bate nela. Então, certos objetivos não tem como mesmo. Por isso que eu falo pra vocês se desprenderem. Quando vocês fazerem a história de senhores pra nossa campanha aqui. Se desprendam dessa ideia que vocês precisam interagir com os senhores lendários. Criem a história do seu senhor no universo Warhammer. Use alguma região, tipo Eringrad, por exemplo, qualquer. Uma floresta, uma caverna, qualquer coisa. Usa só o nome das facções, a cultura delas, no caso, né? Mas, não se prendam a senhores lendários. Quanto mais vocês se prenderem a senhores lendários, mais preso a sua história fica. E o legal é que o seu senhor seja único. Mesmo porque, se você colocar um senhor lendário na sua história, a participação dele na história tem que condizer com a personalidade do senhor, né? Eu já vi algumas histórias que o pessoal manda aí, que algum senhor lendário comete traição, o que nunca aconteceria. Mas, mesmo assim, eu fiz o vídeo da história, então... Se atentem aí, se vocês colocam um senhor lendário na história de personagem de vocês, vocês têm que conhecer, afinco, a história do senhor lendário que vocês estão colocando. Porque, é tipo eu colocar aqui, ah, sei lá, o Carl Franz vai trair o império por causa da sua história. Basicamente isso. Que não conduz com o personagem, né? Então, pensem nisso. Agora eles estão em guerra com o caos. Esse aqui também já tá. A questão é se eles vão se mexer, né? Porque se ficar parado em guerra com o caos, até aí eu fico. Descolonizar a região ali embaixo. Vamos mandar o Pardec pra lá agora. O exército tá aqui também, não tem? Ou tinha, pelo menos. Voado do Subcerco, Trama do Fim, Saques. Tecnologia pesquisada, melhoria 3. Pesquise os seguintes itens para levar a perversa máquina militar dos elfos negros ao novo patamar de crueldade. Ok. Tá, pode melhorar aqui o Toranlec. A corrupção não tá descendo de jeito nenhum, né? Esse movimentar aqui vai ser meio difícil, dado a corrupção. Então, Pardec. Não sei o que tem mais chance de brigar com eles lá, então vem pra cá. Era pra tá saqueando, né? Mas já que não ficou, então... Continua descendo. Próximo momento você já consegue atacar. Malos... Se a gente ficar em marcha, você consegue chegar num lugar e a gente não toma atenção? Consegue, né? Então... Vamos voltar pra nossa região aí, que eu não aguento mais ficar nesse deserto, fedido. Tá, não foi tão sucesso assim, mas tá bom. Tá, vamos mexer os heróis aqui. Ver se eu acho o Bendito Caos que tá brincando desconto esconde, né? Nada aqui. Como eu disse no último episódio, Voxgrad estava inteira. Forte Ostrosk, tá devastado. Corrupção aqui é de Skavens, então... Com certeza é uma sub... Não subterrópole, né? Mas... Uma cidade de Skavens tá ali. Aqui não temos nada. Estranho. E disse também que eu ia vir aqui com aquela... E aí eu pegar essas facções aqui de... Norsk, né? Já que... Eles declaram guerra na gente. Uf, que inclusive tá lá fazendo o circo em cima da gente. Então vamos lá devolver o ataque, né? Ele só não esperava que fosse vir daqui do Velho Mundo. E o último circo que eu recrutei, inclusive, que eu tava montando o exército pra ele, acho que é você, o Kakuin... Kakulkin... Não, não é você. É Fenianur, então. Então, quase Fenianur, né? É, até nesse ataque aqui a resolução automática tá querendo ajudar a máquina. Mas o exército dele tá bem fraco pra nossa guarnição. E como eu disse, a gente segurou já o exército do Khaos, né? O exército do Ulfric, não é nada. Tá você aqui, hein? Eu poderia trazer você pra atacar esse porto aqui, mas o que eu vou fazer? Vou trazer a Arca Negra. Afinal, isso é o trabalho dela. E aí eu coloco você defendendo o Toranlec. Quer você recuperar o exército, tal. Você vê que você não vai recuperar o exército sem a Arca Negra estar presente, né? Mas... Tudo bem. É, vem pra cá pra ver se tem algum exército do Khaos aqui. Ah, o Alastar tá aqui. Tá, se tá de nebulina ar aqui, acho que a gente consegue atacar de boa, tal. Teclas aqui. Provavelmente a resolução automática vai querer ajudar ele, porque o senhor lendário... É, vem pra cá pra cá. Vamo ver. Realmente, meia-meia. E essa guarnição tá brincando comigo, né? Bom, como eu disse na última batalha, obviamente eu vou lutar isso aqui e não vou mostrar pra vocês, porque não tem necessidade. Ok, perdi dois espados soturnos. Eu ia falar lança soturnos, padrão, né? Adoro confundir o nome das unidades dos elfos negros. Foi inerrestrita. Agora que Teclas foi derrotado, quem poderá banir as forças do Khaos deste mundo? Vou repetir a mesma coisa que eu disse da outra vez. Não sei, mas eu queria muito que você soubesse quem é, porque... Tá precisando. Deixa eu me esclarecer a galera aqui. Vou recrutar... Vou botar pra buraco aqui. Corte a cabeça do inimigo e o corpo morrerá. Assim são os exércitos e seus líderes. Executeu os prisioneiros após as batalhas várias vezes. Aqui pode meter dois lança soturnos, vai ajudar a gente. Você pode ficar... Destino? Vamos pôr em reservas mágicas. Tá aqui nas melhorias level 3. Vamos pegar o Kha aqui. Põe esse aqui, melhora o ataque e a força da arma das elfos bruxas. Aqui pode tirar esse aqui pra colocar a guarnição. Na verdade tira só... Tira só esse. Deixa o outro. Aqui pode pôr esse. Bom, o nosso cara é da arca negra. O outro que... Que eu consigo recrutar, né? Eu vou deixar ele aqui, no esquema. Se precisar dele, a gente já utiliza aí. Só pra ele ficar acumulando crescimento ainda. Aí beleza. Tem alguém que a gente precisa mexer? Engmir, você não vai a lugar nenhum, como eu já disse. Você também tem que ficar aí cuidando do santuário de Khaene, até que a gente tenha proteção. Você tá recrutando, você também. Próximo turno, inclusive, dá pra tirar você daí já. Você tá sob cerco. Próximo turno, eu vou deixar você com essas unidades lixo. Só você pode pegar um monte de unidades boas. Será que eu consigo fazer alguém virar meu vassalo? Tipo, o Império? Será que o Império quer virar meu escravo? Império, torna esse meu vassalo, por não acessar as tropas, uma cor comercial, eu te ofereço todo o meu dinheiro. 100 mil. Nada? Poxa, Império. Estou triste. O que mais? Posso tentar. Baltasar Guild, você é um cara ganancioso, sabe só castar ouro e o caramba quatro aí. Eu te ofereço 100 mil. Você tem um monte de aliado aí. Poxa, não se fala mais vassalos como antigamente. Pode nem contar que ela tava um vassalinho, velho. Só tem uma cidade agora na mão do... Na verdade tem uns portões aqui ainda, né? Mas... Bom, você também podia declarar guerra nos Elfos Nobres aí, né? Ó. Lothen tá abandonado aí, meu querido. É só você atacar. Ah, que nem por 100 mil o cara declara guerra, pra você ver. Por 20 mil o cara declara guerra no caos. É uma força interminável que vai destruir o mundo. Mas por 100 mil ele não declara guerra nos Elfos. Tá, agora já foi todo mundo. Eu não mexo os heróis na parte. Ué. Eu acho que só faltava esse. Alastar, seu dragão aí, vai ser um probleminha. Bom, mas ele não vai recrutar nesse turno, porque ele tá em marcha. Então a gente consegue fazer uma reposição melhor ali. Que foram várias batalhas seguidas, né? Com aquele exército da Maga ali. Que eu ainda não decorei o nome dela. Terri Leon, sei lá. Que eu ainda não decorei o nome dela. O que você tem que dizer? Ok, vamos... Ahn... Não. Certo e ignora, né? Achei que era uma coisa importante. Tava aqui conferindo o meu Zipspland enquanto o turno passa. Hubert Torpes. Boris. Ei, Boris, não vai atacar com esses exércitos aí não, hein, mano. Caladigal tá aqui passando por motivos muito mais importantes do que bater em vocês. Eu com certeza teria força pra tropear lá o Impera, Breton e tudo. Mas eu não tenho tempo pra fazer isso. Sabe como é, né, gente? Adoraria aqui fazer todas as minhas campanhas com conquista mundial. Embora seja uma coisa demoradíssima. Mas como eu jogo contra o calendário da empresa de DLCs, né? Eu não posso ficar enrolando muito as minhas campanhas. Você sabe como é. Agora quando o jogo, o terceiro jogo lá tiver finalizado, completo, todas as DLCs que vai demorar muito tempo ainda, Aí a gente pode jogar isso aqui à vontade, sem se preocupar que vou perder meu save, que duvido que vai acontecer, como não vai ter mais atualização. Então, por enquanto, o jeito que eu consigo fazer minhas campanhas é isso. Por isso que a média normalmente é em vinte e poucos episódios, né? Porque é quase isso que eu gravava duas campanhas juntos, né? Mas agora como eu tô conseguindo gravar só a cada dois dias, ou às vezes em um dia mesmo, um episódio, aí... Acabo conseguindo gravar só uma campanha, né? Antes eu gravava duas de vinte episódios cada e dava tempo. Agora realmente não dá. O que é bom também porque dá tempo de lançar coisa nova, ao invés de eu zerar todas as facções, né? Valdemar, nome do meu tio. Opa, Razetra? Obrigado, resolução automática, por me ajudar uma vez na vida. A estátua, a santuária de quem? Nenhum dos seus senhores ousou erguer na capital uma estátua gigante de bronze, sem obter a sua permissão. Ah, não. A estátua representa Rukon, o Divisor. Uma divindade inferior. Para piorar, você consegue enxergar essa beação da sua sacada. O que deveria ser feito? O cara fazia assim dentro do santuário de quem, maluco? Ô, mal de Teccan, velho. Ah, a Ordem Pública realmente não é um problemão pra mim, né? Derruba a estátua, porque eu sofro com a Ordem Pública a minha vida inteira. Chifre de bronze. Uma determinação sinistra preenche o coração daqueles que escutam a Santa Gombeta. Ah, voltando na minha terrinha aqui. Só repor o exército ali depois, fazendo a missão de busca, tomar a área aqui nessa parte ainda. A Pardec, Thor, Deganil aí, eles recrutaram o quê? Não tem muita coisa no exército, não. É, dragões são bem importantes na resolução automática. Só perdi o lance pavorosa. Fim da ruína. Forças sombrias e corruptoras não são bem-vindas aqui. Conquistou vitória sobre o caos ou Norska várias vezes. Perfeito. Coloca aqui. Agora a corrupção vai descer bastante aí. Só tem o de eventos. Isso aqui dava uma imaculada. Ah, acho que só... Sei lá. Enfim, o spoiler de pós-batalha também é muito interessante isso aqui. Vai de 5% pra 15%. Não é que você esteja precisando de dinheiro, né? Mas... É aquilo, não vou reclamar se vier. Tá, deixa eu mexer os heróis aqui primeiro, né? Vem pra cá. Já sei que ele em grade tá com o Bretonnia. Agora cadê o caos, meu amigo? Krakadak aqui. Tá com uma cidade só. Mano, a Bretonnia tá com o Krakadak. O que que tá acontecendo, velho? Que? O que que tá acontecendo nesse lugar, gente? Como é que vocês não bateram no caos? Me diz. Não faz sentido isso. Os caras estão pegando a cidade de Norsk e não derrotam o caos. É impossível isso. Eu acho que eu vou pedir um acesso às tropas pro Império. Porque eu tô... Tô de sacanagem aqui também, né? Pegar palha no eles. Bom, você já deve tá cheio da grana aí, né, meu querido? Caraca, o cara não me dá acesso às tropas por 70 mil, velho. É tipo uma seia... É ridículo, velho. 70 mil, o cara fala assim... Não, não vou atidar essas tropas. Você consegue imaginar isso, velho? Malco, se o cara oferecer 5 mil, eu dava essas tropas pra ele. Tranquilo, pode passar aí, velho. Serve até um café. Mas caraca, velho. Um monte de vaca é o máximo, mano. Agora eu vou pegar esse portão aqui e o portão da... Ah, o portão da frente já peguei, na verdade. Só o portão do anicórnio, o portão do grifo e aí é tudo nosso. Nossa, a Vale da Gaia é a única que é inadequada aqui. Por quê? Que é bizarro. Vamos colocar isso daqui, né. Estrada é importante pra gente andar na província. Ajuda pra caramba isso. Decreto. Não poderia mandar você atacar aqui, mas a atrição é difícil. Quando ficar abaixo de 50%, a gente consegue. Aqui em cima... Tá, falta pouco pra terminar de recrutar seu exército. O seu aqui eu falei que você viria recrutar aqui. Vem aqui que tem de novo aqui. Dá pra recrutar a Hidra. Tá ótimo. Você é o mestre das feras mesmo, né. Então recruta aqui 4 Hidra e pega 4 sombras dessa aqui. E o restante lança setas. Ou na verdade tem algum lugar que eu posso recrutar Géridos aqui? Eu ia pegar um exército com mais Géridos. Bom, não tem, mas agora tem. Agora vai ter. Então, aborto essa missão aqui das sombras e das lança setas. Deixa só as Hidras e eu vou pegar um monte de Géridos. Pode construir as vidas feiticeiras. Quantos turnos a gente aguenta aqui ainda? 3. Olha aqui, se você quiser fazer alguma coisa da vida de útil, né. Fica à vontade. Aí, acho que... É isso. O caladreiro eu mexi, né. Só vai me certificar aqui. É, eu mexi. Meu herói fracassado aí. Rebeliões. Nossa, 3 rebeliões. Tiranoque, Cratera dos Mortos-Vivos e Costa Negra. Tiranoque é a de Arraia? Nem lembro, velho. Não, Tiranoque é aqui. Dá pra ver o exército aqui, de rebelião. Eu acho que eu consigo a ornição ali, não tenho certeza. Que os deuses da resolução automática estejam do meu lado. Irmãos. Ótimo. Amém. Eu estou surpreso por duas coisas. A primeira é que o Carlos é extremamente fraco e a Bretonha e o Império que estão pegando a cidade norsca não estão atacando ele. E a segunda é que... esqueci. Ah, a segunda é que não apareceu o evento da Mara da Ruína. Lembrei. Torgard Cromson. Quem sabe um dia eu faça uma campanha com o Krakadagaki nesse canal. É uma campanha bem divertida. Eu joguei um pouquinho já. Eu joguei até pegar a norsca inteira. Isso antes de ter o Novo Mundo. Ok. Torgard Cromson. E aí Torgard Cromson. Mas só para ficar saquinha nas minhas terras, porque não está fazendo nada. Ataca na minha guarnição... Nenhum exército nasceu aqui então... Está de boa até então. Só mais um turno, já terminei de recrutar tudo aqui. Melhor esse daqui. Preciso pegar level alto na cidade para a gente conseguir construir as coisas. Não desistiu hein Dolph? Vai querer que eu luto de caio em campo aberto com você mesmo? Você tem certeza disso? Tá, vamos vir para cá. Eu acho que esses homens férias não vão querer vir para cá, né? Seria suicídio da parte deles. Entra com quem encarga o ult que a gente vai recuperar o deserto inteiro. O que é isso? É isso que é uma posição maravilhosa. Tá, essa rebelião aqui é da cratera dos mortos-vivos. A de Tiranok, deixa eu ver se tem guarnição lá, porque eu não tenho certeza, como eu disse. Toranok, tem guarnição. Você não pode nos guardar! Ok, e a outra cara aqui, em Arraim, Costa Negra. Cidade de Jigintex, vamos para o level 5, porque eu preciso muito disso aqui. Só assim para estabilizar a ordem pública por corrupção. Vamos construir a cidade aqui. Esse cara aqui vai fazer o quê? Pegar a cidade do calço? É isso? Você não quer ser meu vassalo não, cara? Na moral? Mano, nem confederar os malucos não quer, velho. Qual o sentido disso? Olha isso! Caraca, mano... Olha aqui, fiquei sem um vassalo. Tem uma coisa que o pessoal me ensinava no primeiro jogo. Para você fazer confederação, você tem que ter uma relação positiva, ok? Tenho. Tem que ter força 3x maior que o seu carinha, ok? Eu tenho 12x maior que ele. E aí você vem aqui na confederação e pronto, você não consegue confederar. Só com mod, gente. Faz muito tempo assim, falar real para vocês, porque eu não consigo confederar sem usar mods. Que não funciona. A máquina não quer confederar de jeito nenhum. Eu não sei se tem a ver com a dificuldade do jogo. Sinceramente, não sei. Mas a máquina não quer confederar de forma alguma com a facção do jogador. Mas agora qualquer outra pessoa pedindo, pode ter só uma facção menor que ela. Ela, opa, estou confederando. Pode mandar os papéis aí que eu assino. Opa, desencurar essa aurora. É melhor isso aqui não, porque eu vou gastar para melhorar a cidade. O cara é casgar o level 5 também. Etani, não gasta. Passa mortal também não. Pico da costela, pode gastar. Estamos tentando melhorar essa ordem pública que está horrível. Aqui também. Inclusive aqui já está até positivo, né? Só tomar outra enxerga para dar mais bônus de ordem pública para a galera aí. Pardex está aí cortando a humanidade aí, por isso você não pode se mexer. Tá, os heróis aqui agora. Sobe aqui. Sobe aqui. Já estamos bem perto aqui com a calada aqui, ó. Eu vou começar pegando essa toa de crack aqui. Que aqui é proerd, mano. Pegar uma toa de crack, velho. Tá maluco. Tá, vem para cá. Aqui eu sei que o caos não está porque não tem nada de cidade deles aqui, né? Aqui também não tem nada. Vamos lá pro deserto do caos tentar ver se eu acho alguém, né? Alguém tirando fera, sei lá, porque... Tá estranho, tá estranho. Tá muito estranho isso. Tá estranho. Fracassado, fracassou. Parabéns. É para isso que você está aqui. Então, venho até aqui e vou fazer uma emboscada para ver se o Alastair decidiu vir atacar minha cidade inofensiva aqui. Se o vídeo apresenta aqui é interessante para jogar uns moços em cima da galera aí, né? Se eu fazer, vai. O que eu tenho a perder? Elon Musk Não sabia que o Elon Musk era um elfo negro, mas tudo bem Poderia até começar minha traição na Garon hoje aqui já, viu? O Malekith tá aí dormindo mesmo Já prepara esses exércitos que estão aqui pra brigar com ele Acho que eu vou fazer isso mesmo, hein, gente Assim, se eu ver que o caos foi destruído A gente tropela o Malekith com tudo que a gente tem aqui Quatro exércitos E aí, quando eu tô aqui no Vordes, eu mando pra Bretonha Só pra atacar um terror Mas depois que eu terminar de bater no Malekith Eu pretendo acabar a campanha, né Como vocês já devem imaginar Então, depois de eu falarmos como você está aqui no Vordes P estilo T ... E também que eles stab creamem Um... Então, se você quiser ficar desse jeito, pode causar se você pode pêcher Se eu não tivesse cortado aquelas duas batalhas que eu cortei para vocês, eu já estaria acabando esse vídeo nesse turno, mas segundo o meu cronômetro aqui estamos em meia hora de vídeo, tudo bem que não teve nenhuma batalha ainda, mas estou ainda atrás de uma lá em Norska, né? Porque o Troc está muito ousado, e o Ulf que realmente vai querer me enfrentar em campo aberto, porque ele não atacou até agora, vai sair perdendo, mesmo com o Mamute meus cristais negros vão arrebentar ele. Galera, faz o seguinte, vocês que assistem canais grandes, spamem para esses canais grandes. Não precisa spamar, mas faz um pedido, se o cara tem costume de responder comentários. Seu senhor foi pego usando os talentos de um professor do ferreiro, do acordo para criar uma adaga sublime, inquietado com maldições. Cortaram a garganta do ferreiro? Vamos fazer isso. Esse segredito de gêmeos não podem ser mantidos em uma disciplina fervorosa, passou vários turnos em um povoado com baixa ordem pública. Adaga de aventurino, uma singela joia verde adorna a empunhadura, envelhando terrível uma besunta lâmina. Então, como eu estava dizendo, se vocês assistem canais grandes que façam gameplays e o cara tem costume de responder, falem para a pessoa jogar Total War, Warhammer, por favor, para dar um up no jogo e a empresa continuar fazendo conteúdo maravilhoso. Eles vão terminar o jogo, imagina, não vão querer abandonar o projeto no meio, né? Mas quanto mais público tiver o jogo, mais... como eu posso dizer assim... Enfim... Vão ter conteúdos maravilhosos aí, então tentem espalhar isso. Façam as pessoas ficarem interessadas nesse jogo. Se você gosta desse universo tanto quanto eu, vale a pena lutar por ele, né? Para ele continuar sendo maravilhoso e quem sabe até a empresa investir em outros universos de fantasia, né? Afinal, temos vários bons aí para fazer Total War. Eu não quero colocar muitas bandeiras nesse porque ele já tem um monte de monstro, então não compensa. Bandeira compensa mais para mim quando é infantaria. Baixa dos capturados é válido. Estadar da disciplina. Bandeira da fúria. Frenesia é válido. Traçar mais um turno aí para as Idgas. Finalmente, um sucesso, meu nobre. Agora é bater na Lastar, né? O que sobrou dele aqui. Dá até para atacar com o Lobrin junto. É só a gente cercar aqui. Aí o Lobrin vem para cá. Perfeito. Mantenha o bloqueio aí. Ataque com você porque a arca negra não ganha tributo por vitória, não sei porquê. Perfeito. 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 Pessoal já apareceu várias vezes. Tira isso daqui. Tá ficando Pegasus Negro. Agora o carinha aqui pegou uma cidade, né? Não falei para ele pegar. Que coisa feia. Já vem aqui para o Portão do Unicórnio. Que é uma região adequada pelo menos. E não tem guarnição mesmo. Guarnição. Servos do caos foram destruídos. Por enquanto eu estou de boa para fazer o que eu quiser. Até que o jogo decida me sacanear e... Opa! Agora que vocês tiram os seus exércitos? Olha quem nasceu atrás de você aí, ó. E mais uma vez, eu não ficaria surpreso se isso acontecesse. Ahn... Tá, pegam uns desses aqui para tapar buraco por enquanto. Que até conseguir recrutar as unidades ferradas vai demorar. O próximo turno vai acabar o surco aí se... Se eles não atacarem agora. Não faz sentido eles não atacarem agora. Tá, vamos para os heróis aqui. Que estão infiltrados aqui tentando achar o caos para mim, né? Mas aparentemente o caos saiu da sala e não quer voltar, né? Porque sumiu. Eu imaginaria que eles estão aqui... Mano, mas até o Trog está em guerra com o caos. Por que que o caos está vivo, mano? Mano, não tem encabimento. Como? Eles têm que estar se escondendo muito aqui. Ah, Archeon. Archeon. Sério? O senhor do fim dos tempos está se escondendo? Meu Deus do céu, cara. É muita vergonha essa facção. A Guerreiros do Caos é uma da facção mais decepcionante desse jogo. Eu falo várias vezes. Todo mundo que joga isso aqui deve concordar comigo. Porque, meu, não é possível, cara. Os caras vêm trazer o fim dos tempos para o jogo. No Universo Warhammer. E na história eles realmente ganham para trazer o fim dos tempos. E, meu, os caras aqui é tudo covarde, velho. Eles fogem para qualquer coisa. Vai lá e se mata pelos deuses, velho. Oh, mano. Uma tristeza, cara. Essa facção é triste. Não é nem divertida. É triste mesmo. Tá, vamos vindo aqui para Nagashizar agora? Que Nagashizar é a província principal, né? Mesmo com a Ordem Pública sendo horrível aí. Tentar pegar, né, mano? Um grande interlúdio. Construir muito negócio de Ordem Pública aqui porque senão não vai dar para segurar a cidade, não. Tá, calado, Gabriel. Vamos subindo aí. Nem precisa ficar mais em marcha. Tem 17 na guarnição da torre ali. Nem sei se eu posso colocar um marco de construção. Provavelmente não. Porque eu sei que tem um. Já não tem presença militar aqui. Vamos chegar mais perto para ter certeza que eu vou conseguir pegar no próximo turno. Agora que eu estou aqui do lado deles provavelmente eles vão pedir paz. Agora só falta pegar os portões do grifo aqui, né? E aí adeus, adeus facção dos Elfos Nobres. Estou quase pensando em mandar a Caladriel lá atrás do Arkion para bater nele. Porque ninguém está indo, né? Vou passar um WhatsApp para o Arkion. Então, cara, eu vi aqui que apareceu o evento do fim dos tempos. Você vai fazer alguma coisa ou você está sentado aí tomando um café? Apareceu na cutscene, cheio de marra. Ficou rugindo aí na cutscene. Mostrando seus exércitos aí poderosos. E agora está aí parado, mano? Aí não dá, né, Arkion? Eu tento te defender, cara. Eu tento te ajudar com uma penca de mod, mas você não se ajuda, velho. Não é possível um negócio desse. Mas a única forma de você fazer o caos ser extremamente agressivo é você baixando um monte de mod que aumenta a força deles e tem... Opa, o Ufk vai atacar. Bom, vamos defender do Ufk, né, rapidinho. Já que não teve nenhuma batalha aqui ainda. Ok, começamos com 12 ventos de magia. Vou tentar pegar um pouquinho mais aqui. Vamos ter bastante torre com certeza para enfrentar aí. Deixa eu tirar todo mundo aqui só para arrumar. Para vocês ficarem aqui que tem alcance maior para bater no arit. Divide aqui em grupos de 4 para cada lado. Pode ficar até na parte de trás da muralha, eu acho. Na verdade deixa dois aqui na frente porque vai vir torre. Não, deixa tudo na frente mesmo porque eles vão colocar as torres aqui, com certeza. Então, os grupos aqui. E os outros grupos aqui. E aí vocês, fica aqui. Aqui. Guarda negra fica aqui. Minha... Minha general pode ficar escondida aqui, para dar buff para a galera. Minha elfa bruxa do outro lado aqui. Se tiver um espacinho para ela... Fica aqui, depois você sobe. Arpias aqui. Em vez de minha guarda negra, fica aqui no portão. Porque o Uff vai vir com o mamute e o ariete aí. Vamos precisar. É, aqui temos bolas de fogo intensa, Uff, esqueci de te avisar isso. Pode tirar na toa aí que vocês derrubam. O que vocês estão fazendo aí? É só narrar o tiro, né? O que vocês estão fazendo aí? Esse aqui, por exemplo, já está com metade da vida. Parece que aqui vocês estão errando tudo. Essa torre tem algum problema mental. Não dá para... Para confiar, não. Mas essa aqui, eu acho que vamos ver a primeira torre caindo em muito tempo. Não, porque ela já está perdendo alcance. Tá aí. Vamos tentar level 5. Vamos tentar level 4 com a torre. Aí não é suficiente para derrubar. Nenhuma torre derruba nesse jogo. Vamos ver se esse aqui já era, né? Estou tomando aí flecha atrás de flecha. Vem sem camisa lutar contra elfo, meu amigo. É, esse aqui tomou duas no olho. Olha esse aqui. Esse aqui deu até pena, velho. O cara tomou duas no olho, velho. Tá, como esperado, eles vão aqui bloquear... Bloquear não. Vou tentar... Colocar aqui que não tem ninguém. Não pode ir aqui brigar com os campeões salteadores. Arpias também vem dar uma força. Aqui também é a mesma coisa. Aqui também é a mesma coisa. Vocês vão até o final com a torre. Eu vou tentar derruba. O bruxo pode subir ali. Batendo esse bar para os salteadores. São os anjões internamados do D'Corn. Isso aí, já chega dando voadora já. Amigo e amiga chega assim na batalha. Voadora. Tá não conseguindo quebrar o portão, mas estão trazendo uns copilobos aí. Joga um buff aqui na galera, mais arma e mais armadura. E um rebanho da perdição deles. Quero perder o braço ali. Atira no mamojo do wolf que está lá no fundo. Todos se esperam para essa vergonha. Não é o fúbio. Deve ser aqui um de vocês porque vão ter que perseguir provavelmente esses grupos aí. Quero perder o portão e passar pela guarda deles na garonde. Mais um rebanho da perdição. Mais um buff aqui. Mais um buff aqui. Mais um buff aqui. Mais um buff aqui. Corsair! Estão indo! Estamos prontos! Nós entendemos! 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 Sem dúvida. Corsair! Ok, deixa eles aí. Vocês acham que vai dar certo isso? Vamos jogar magia aqui agora. Buffa as arpias. É, Ulfric, se você tivesse vindo em pessoa e derrubar esse portão teria sido mais rápido. Experiência própria, afinal a última campanha que eu joguei aqui no canal foi com Ulfric. Mas tudo isso é medo de tomar flecha e prefere tomar fireball na cara e com você, né velho? O cara olhando todo mundo morrendo ali na frente pensando nesse ataque ou não, né? Toma aí uma fireball pra você pensar melhor. Alguém acerta ele bem na cadeira aqui, por favor, pra ficar bonito. Tá vendo? Cheio de mar! O errante! Errante mesmo, que errou bonito, hein? Ela atacou esse cerco aqui. Vai vir mais uns cachorrinhos. Vieram pra correr. Isso realmente foi lindo, Ulfric. Obrigado. Vamos sair lá e perseguir a galera. Não tem como perseguir ninguém, eles são extremamente rápidos. Ok, ganhamos alguma bandeira aqui. Não sei o que, mas vamos ver, né? Não sobrou muita coisa do exército dele, né? Só a galera que conseguia correr mesmo. Bandeira vivante. Que conveniente, já que batemos em tantos lobos. Ai ai, coloca pra ela. Valeu, Ulfric, pela visita. Agora eu vou receber... Opa, agora eu que vou te visitar lá. Vai recompensar a sua hospitalidade, né? Da mesma forma que você me deu a sua. Espero que você não se importe. Arcan, por favor, vamos se mexer, velho. Agora eu já sei onde você tá, cara. Não adianta você ficar aí se escondendo e achando que o jogador tá cego. Mano, onde esse cara tá indo, velho? Ele tá brigando com alguém ali. Quem? Com quem que o Arcan tá brigando nos desertos do caos, maluco? Pera, essa campanha, eu tô achando incrível? Tá acontecendo coisa. Sempre toda campanha acontece uma coisa no estado. Eu fico impressionado com esse jogo. Por isso que é ótimo. Se fosse a mesma coisa, eu nem jogava 12.000 horas. Como pode alguém tá brigando com o Arcan nos desertos do caos, velho? Quem é o louco de caçar ele lá? Vival para... opa! Audiência, calada e alcefadora. Um dos senhores atende uma convocação anual à corte. Será que é medo que manda nos olhos desse súbito leal ou uma ansiedade incontida pela recompensa? Estimado, declarar sua agraciação. Ganhar ordem pública, reduzir a manutenção. Usurpar alguns bens, a gente ganha tesouro. Caçar uns rebeldes. Caça uns rebeldes aí, vai. Preciso de ordem pública. Malus. Eu falei que a gente ia fazer uma coisa nessa parte. Tô devendo pra vocês, não esqueci. Tá, confesso que eu esqueci um pouquinho. Mas ele tava recuperando o exército. Vamo lá, espada dimensional de Kane. Vamo lutar contra o Oglos de Gagões. Contra com o Colec Eclipse ainda. Uau! Solta voar os malos. O caos esforço. Um lugar brutal e horrível. Mas eu não sou um estranho para essas estrelas. Minhas esportes passado me trouxeram para muito pior. Ouça a Sede do Brava. Amigas. Boa parte do Brava... e deve ser vados. Algo aqui está brilhando muito. Algo que faz isso muito duro. Um poder um de escuro. ou a arma que me ameaça. Zarkand, certamente, diz que não é nenhum. Mas eu não depoimento sobre você, demônio. Enquanto eu ainda estou em controle, a ansiedade vai ser sated. Vai ser empoderado mais uma vez. Por Deus da morte, há mais do que o sangue de caos para esparpar aqui. E se esparpar, eu vou. Ok, já estamos lutando aparentemente. Não tem muitas forças do caos. Avance e confronto de inimigos. Eu pretendo fazer isso mesmo. Só quero colocar vocês aqui. Dividir a galera. Vocês aqui. Malos podem brigar com essa cachorrada aqui. Vocês aqui. Opa, retirar não. Desculpa. Vocês aqui. Malanar, você está na... Esqueci de devolver essa cachorrada, Malanar. Desculpa, hein. A culpa daquele ser que a gente fez há muito tempo atrás, que eu nem sei onde mais. É... Não fique em modo escaramuça. Está tomando muita porrada aí, hein. Lá vem o Kolek. Kolek Eclipse. Kolek você não vai fazer nada e já morreu. Porque eu nem mirei em vocês e você morreu. É isso aí. Por isso que o Kolek é um dos piores senhores do caos. Eu vou jogar. O bicho alvo fácil, velho. Opa, está vindo mais gente ali, hein. Pena que o senhor de você já morreu. Ó... Investidas, investidas, investidas... Não tem medo. Toma um sorriso de sangue aí, Kane. Não tem medo. Ok, agora vocês aqui. Segura essa galera aqui. O guarda negros da Garonge também. Tava ali brincando de dar zoom na batalha. Vamos virar pra cá. Feiticeira. Ahn... Não é esse? Qual que é? Qual que é? Esse. Dane mágico pra todo mundo. Vai perseguir essa galera aí. Agora a gente vai matar o suco do gargão aqui. Deixa que essa galera aqui machucada percebe. Aqui é caçador de monstros. Tem coragem. O ponto virou um mortal ali. Vira um mortal ali. Não tem medo. Reforça o inimigo que se aproxima. Vamos por trás agora. As manticoras estão vindo até nós. Deixa eu vir. Cadê? Quero ver se está vindo mesmo. Malanar tá aquele dano na infantaria velho. Vai danado isso aqui. Só vem uma guarda negros da Garonge que tem uma galera voltando. O Malanar pode cuidar dela também. Não tem problema não. É 3 manticoras que vocês estão trazendo e falam que as manticoras estão vindo? Os senhores anéis quando falam que as águas estão vindo vem pelo menos 12. Muita a eles! Senhor do Garonge! O T-Solo! Ótimo! Agora estamos pegando eles com a guarda negra e vocês podem chegar perto. Eu queria saber onde que o Zubi Dragão aprende a morrer tão bonito. Beleza, as Manticoras chegaram, as Manticoras foram embora. Meu trabalho aqui está feito, mas vocês não fizeram nada Manticora. Ok, virem escravos. Agora temos a espada dimensional de Kane. Quem precisa da espada de Kane verdadeira? A hora do sangue está chegando. Devorador de eclipse, nem mesmo os céus turbulentos, os ventos em fúria e a tormenta violenta ajudaram o arauto da tormenta. Nesse dia prevaleceu o astro verdadeiro. Agora Malos, você está liberado para ir lá em cima a brigar com os anões. Nós estamos desfeijados. Tudo bem? Ok, nós estamos desfeijados. O que? Busca desnagachizar. Coloca aqui. Coloca aqui. Muralha. Melhora o portão. Só volta um portão só, pra gente ficar livre. Ponto de habilidade. Ponto de assassino. Coloca especialista. Lobrinha, você perdeu a humanidade? O que morreu de você? Ué. Nossa, tem uma unidade aqui que nem custa mais manutenção nesse exército. É que não tem um lugar que dá pra ver aqui quanto que tá reduzindo a manutenção. Eu acho. Só esse aqui, que reduz 15% do meu próprio senhor ali, que eu botei o ponto pra ele nisso. É fora isso, não tem. Mais nada que falha. Quanto que tá reduzindo. Acho que com o que eu tenho aqui, eu consigo botar em você, hein, Wrigir. Seria vergonha, Master? Nossa. Ah, legal que só ela perdeu vida. Ah, que engraçado esse jogo. Resolução automática maravilhosa, velho. Espada Bárbara. Essa arma escorre sangue como se estivessem acabado de estrela de um cadáver. Aqueles que a impunham berra com ódio, caçando a próxima vítima para alimentar a espada. Coloca aqui. Hum, não sei. Mas o que eu quero montar de exército tematizado? Acho que eu já montei quase todos os tipos. Acho que de solo de cavaleiro negro eu não fiz. Não é a melhor unidade dos elfos negros, né? Mas, tá bem pra cá pra dar um bisu aqui na Bretônia. E aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, qual é a situação, né? Se eu consigo ver se tem outro exército além do Arkham. Eu também queria ver muito quem tá brigando com ele. Então, vem pra cá, você. Tô realmente curioso. Feriu, tenta aí ferir o cara. Não tem ninguém aqui. E o Arkham tá sozinho, eu tenho certeza que ele tá sozinho. Basta alguém ter vontade de ir lá bater nele. Agora que você já recrutou o que você queria, hein, meu querido? Vem pra coluna de Roteca aqui. Que no próximo turno serão apenas gélidos. E aqui já vão ficar no esquema aqui pra atacar o Malequife, né? Que já foi a hora dele. A parte dele já mexe, Caladriel ainda não. Caladriel, temos aqui o Torre de Crack. Meio a meio, só brincadeira. Se eu segurar o cerco, dura quatro turnos. Provavelmente nesse tempo eles conseguem atacar a gente aqui e trabalhar bastante na nossa vida, né? Tá, como é uma região adequada, eu acho que consigo construir aqui alguma coisa rápido pra gente repor esse exército aqui. Tipo a parada aqui das elfas bruxas mesmo. Pode botar esse daqui também. Pode botar esse daqui também. Aí coloca aqui. Bom, pode pegar aqui essa elfas bruxas do Gemento Enomado. Por enquanto pega dois desses pra atrapar o buraco. Vocês aqui. Põe aqui. A outra põe aqui. A outra põe aqui. E a outra põe aqui. Já sacaram o padrão das habilidades ali, né? Depois posso até montar mais exército ali do lado dela, já que a gente tá perto. Pra você aqui em Torachar, você não tem aliado não, né? Você só tem inimigo, assim como a gente. Então desculpa aí, cara, mas você pegou a cidade que é minha, tá? Então, nada pessoal. Na verdade é muito pessoal, só pegou a minha cidade, não é pra pegar. Se eu fizesse pra quem pegasse a minha cidade, eu falava. Só perdi os Cursar da Arca Negra, não tem problema, recupera essa aí em um turno. Poção de Cura. Essa poção junta os ossos, estanca a ferida... Não. Junta os ossos, costura a carne e estanca o sangue das feridas mortais. Pega dois desses aqui. Tira esse da galera daqui, pega mais dois desse. Perfeito. Coloca... Proteção de Kane. Ó, o decreto aqui. Escravos. Como é que tá a corrupção aqui? Próximo turno dá pra gente sair. Sem tomar atrição. Você aqui, como é que tá aí, meu jovem? Ah, foi esse aqui que eu meto com esse meio da Arca Negra pra acelerar o processo aí? Ok. Ah, você... Tá, terminamos de recrutar essa aí, depois a gente vai atacar os Cavaleiros Negros. Será que foi o Império aí, o Abritone que mandou um exército ali atrás do Arca? Seria uma coisa inusitada, mandar exército atrás de uns desertos do caos, velho? Olha o exército do Malekith agora, como tá melhor, hein? Olha o exército do Malekith agora, como tá melhor, hein? Agora ele tá em guerra também, com essa facção aí, do azulzinho. Não sei como é que ele não declarou guerra antes, ele passou o rodo em todo mundo que tava indo em Nagarondi. Quer dizer, não em todo mundo, porque Nagarondi é praticamente minha, né? Ele deve ter duas três províncias. Mas ele tá com muito agressiva a galera ali que tava na parte de cima no começo. Aí depois ele ficou de boa, deixou essa galera quietinha aí. Só terminar essa passagem de turno, eu vou encerrar, né? Porque o vídeo tá meio grandinho. Mas deu pra fazer a missão de busca que eu queria. Então, maravilha. Belegar, o que você quer aqui, meu filho? O Malekith tá chegando aí, eu espero que você não faça merda. Pra visitar nossas terras. Quer ver o que eu tô fazendo com os escravos orques que eu peguei? Eu tenho a impressão que o Trogh deve estar vendo a impressão da gente. Mas ele tá sem exército. Pelo nível de força dele ali, diz muito já. E se eu conseguir montar exército aqui em cima, aí tá acabado pra ele. Porque vai chegar uma hora que eu vou mandar um ataque da esquerda e um ataque da direita aqui. Em Norska. Isso se eu realmente fosse fazer isso, né? Mas eu não pretendo conquistar a Norska inteira. Eu só quero subir aqui pra ver o que tá acontecendo com o Arkham. Porque ele não tá fazendo nada. Ó, ó quem tá descendo agora. Ó lá, agora vai, hein? Eu confio em o Arkham, vai lá, mano. Vai que é tu, o mundo é seu, velho. Vai pedir paz, é claro, né? Porque, obviamente, não vai querer brigar comigo. Força 1, a diplomacia, respeita. Dastan Gelidulio, chibata farpada. Que nome? Mais uma rebelião. Lá vamos nós. Mais outra rebelião. Lá vamos nós. Ok, é só movimentar de novo aqui os heróis antes de encerrar, porque eu sempre faço isso antes de encerrar o episódio, né? Então, você pode colocar aqui, deixa eu ver. Ataca a unidade. Você pode acabar ainda mais a vida do Arkham, né? Então, Arkham, tem o exército da Breton aí, ó. Tá prontinho pra você, meu querido. Olha aí, o exército cheio aqui do Alberic de Bordelow. Eu duvido você atacar ele, Arkham. Eu te desafio a atacar ele. Se não é o Escolhido Eterno, ataque esse cara aí, velho. Então, você vem aqui na frente só fazer um scout pra mim, né? O que tá acontecendo? E eu tinha um outro herói aqui. Aqui. E pra cá pra você ver também onde o Trogh tá. É muito bom, né? Então, gente, eu vou encerrar essa parte por aqui. Na próxima parte, continuamos aqui o nosso ataque à Norska, né? Enquanto a gente tenta eliminar de vez o Carlos aí pra ficar livre desse peso. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like aí embaixo. Compartilha o vídeo com meus amigos. Se inscreva no canal, caso você ainda não esteja inscrito. Vejo vocês na próxima parte da campanha do Malos da Vila Escura. Até a próxima e falou!